Não gosto do bolicheiro Quando olha atravessado Igual um sorro faminto Com o zóio arregalado Acho que ele está pensando Que eu vou lhe pedir fiado Pra pagar China e cachaça Sempre sobram uns trocados Pra pagar China e cachaça Sempre sobram uns trocados Não gosto de desaforo De índio desaforado Não danço e baile de cobra Não rouco costela magra Eu voltava e ando sozinho Nesta vida candongueira Já risqueixam de esporas Nas bailantas de fronteira Já risqueixam de esporas Nas bailantas de fronteira Lá no bar do Zé Farofa Tomei canha tipo bicho Tinha uma filha medonha Começamos de cambicho Quando o velho descobriu O troço ficou complicado Roubei a prenda e fugimos Fui morar pra outros pagos Roubei a prenda e fugimos Fui morar pra outros pagos Lá no bar do Zé Farofa Tomei canha tipo bicho Tinha uma filha medonha Começamos de cambicho Quando o velho descobriu O troço ficou complicado Roubei a prenda e fugimos Fui morar pra outros pagos Roubei a prenda e fugimos Fui morar pra outros pagos